Autoridades indianas anunciaram o fechamento de escolas a partir de sábado em Nova Delhi devido ao nível perigoso de poluição do ar causado por queimadas agrícolas no norte da Índia, que se somam às emissões da indústria e do trânsito. O fechamento vai durar até que a situação da poluição melhore. De acordo com a empresa suíça de monitoramento da qualidade do ar, IQ Air, o nível de partículas PM 2,5 às mais perigosas, era 25 vezes superior nesta sexta-feira ao máximo aceitável estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A cada inverno, com o ar mais frio, as emissões ficam estagnadas e persistem na cidade, geralmente classificada entre as mais poluídas do mundo. As queimadas agrícolas, responsáveis por um terço da poluição em Nova Delhi na quinta-feira, de acordo com a Agência Indiana de Monitoramento da Qualidade do Ar, estão proibidas em Punjabi em outros estados, ainda que os agricultores ignorem a proibição. Essa situação assumiu um tom político, já que a capital e o estado de Punjab são governados pelo partido rival do liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, que trocam críticas sobre o problema.